Você tá se iludindo ou Portugal que é uma ilusão? Fala galera, eu sou o Thales, essa é a Brenda. Hoje nós viemos fazer um vídeo, mais um papo com vocês mesmo, que a gente escuta há muito tempo sobre youtubers que estão iludindo pessoas a virem, ou youtubers que só falam mal, mas não saem de Portugal. Então nesse vídeo a gente quer trazer um pouco sobre a nossa experiência, por que Portugal faz sentido pra gente e por que pode não fazer pra você. Então bora pro vídeo. Então esse vídeo é mais um papo sobre a nossa opinião, que a gente vê que acontece aqui com muitos youtubers que falam pra não vir, colocam dificuldades, às vezes colocam dificuldades até pra vender coisas pra vocês, e ao mesmo tempo que incentivam a vir, colocam problemas pra te venderem alguma coisa. Mas também tem o tipo de gente que só alerta uma dificuldade, a gente mesmo já alertou que tem dificuldade de arrendamento aqui, mas a gente não falou em momento nenhum que assim, você não vai conseguir, não venha, mas a gente deixou um alerta. E aí tem a pessoa que assiste, que se blinda também, que não quer ouvir nenhum ponto negativo de Portugal, como se aqui fosse um mar de rosas, sendo que aqui é muito bom, eu acho uma loucura às vezes eu estar aqui, e eu olho assim e falo assim, meu Deus, eu tô aqui, eu tô vivendo isso tudo, e eu sei que você que tá aí quer viver isso também, mas você não pode se blindar em problemas que existem aqui. Quando eu e a Brenda estávamos planejando vir pra Portugal, a gente gostava de ver assim, os dois tipos de vídeo, aquela pessoa que fala bem de Portugal, aquela que fala que iPhone aqui é 10 euros, enfim, todo esse papo, e a gente gostava também de ver aqueles youtubers que vocês provavelmente sabem quem são, que assim, só malha Portugal, mas tá aqui há anos em Portugal, até pra gente ter uma noção de entender os dois lados da moeda. Claro que tem gente também que gosta de ficar no meio, igual nós pensamos em fazer isso com o nosso canal, de tentar mostrar só a nossa realidade, não ficar passando muita opinião de que tem que vir ou que não tem que vir. Só falar a nossa vida, o que tá acontecendo, como que são as coisas aqui, pra que quem tá assistindo o vídeo tome as conclusões. O que eu quero concluir é que na nossa opinião, vocês têm que discernir se tem que vir ou se não tem que vir. Então a gente vai contar pra vocês um pouco da nossa história, por que que Portugal fez tanto sentido pra gente, por que a gente chegou aqui, a gente tá satisfeito assim com quase tudo, claro que tem as dificuldades e tudo mais, mas nós sabemos que assim, comparando o tanto de tempo que a gente tem aqui, o tanto de tempo que a gente teria no Brasil se a gente não tivesse vindo pra cá, pra nossa vida fez total sentido, e olhando a nossa história, eu quero que vocês reflitam a história de vocês, a vida de vocês, a vida que vocês têm no Brasil, e se faz sentido recomeçar em Portugal. Muita gente desiste de Portugal e acaba falando, Portugal é ilusão, é trabalho escravo lá, porque tinha uma vida tranquila no Brasil, não tinha aquele potencial de crescer tanto, mas também não tava lá, tão ruim assim, tava aquela vida estável, tinha uma casinha, no Brasil muita gente constrói terreno de parente, alguma coisa, tinha uma casa própria de qualquer maneira, tinha ali um mercado, só que assim, tem gente que não pensa muito no futuro, tem gente que pensa, o que eu quero dizer com isso, se eu tenho um filho, eu colocar ele numa escola pública no Brasil mesmo, eu com essa vida estável, a criança talvez não cresça tanto, agora ele aqui em Portugal, numa escola pública, ele tem oportunidades melhores, então assim, vai de cada um, do que eu quero, do que eu quero pro meu filho, e eu não tô dizendo que quem tem essa vida estável no Brasil e não quer mudar, tá errado, não, cada um sabe o que quer pra vida, eu sei porque eu tô aqui, eu sei porque a gente tá trabalhando em fábrica agora, a gente não pode chegar aqui também e já querer tá lá no topo, até entrar no assunto de, ai, subemprego, gente, desculpa, deu no fundo do meu coração, eu acho ridículo isso, de falar isso, porque se é um emprego que, paga, sustenta uma família, é um emprego, não é um subemprego, imagina se todo mundo falou assim, eu não faço subemprego, como que o mundo vai, vai rodar, entendeu, eu não, eu não consigo entender isso, de, de ter vergonha de trabalhar, pra mim é isso, ter um pouco de vergonha, porque, se você tá ali trabalhando, tá ganhando, tá bem, você também tem a oportunidade de crescer, você pode fazer um curso de outra coisa, e não precisa ser assim, precisa arrumar um emprego bom, pra mostrar que eu tô bem, não, isso de estar bem, é pessoal. Pra vocês entenderem um pouco, a nossa realidade, porque a gente, sempre fala aqui, que a gente era engenheiro, que a gente é engenheiro ainda, na verdade, não só não tá exercendo, eu sou, assim, recém formado, eu me formei, poucos meses antes de vir pra Portugal, porém, eu tive aí, estágio na área, tive alguma atuação, assim, uma experiência, uma bagagem, e a Brenda, teve dois anos de formada, só que nenhum de nós, tinha perspectiva, de ser literalmente, contratado, ganhando como engenheiro no Brasil, uma coisa assim, que, todo mundo que tá aí, né, cursando engenharia, engenheiro não ganha como engenheiro, no Brasil, assim, que estão cursando engenharia, acabaram de se formar, estão pra se formar, já sabe que é uma realidade no Brasil, você tem que lutar bastante, anos aí, no mercado, pra poder conquistar um salário de engenheiro, apesar de muitas vezes, você tá trabalhando com título de engenheiro, você não recebe como engenheiro, então, nós começamos a procurar, oportunidades, assim, no caso, em outros países, tentamos expandir, a nossa, a nossa busca, porque, eu morava com, na casa dos meus pais, e a Brenda morava na casa dos pais dela, e aí, você já começa a ter uma noção, de por que, pra gente, fez sentido estar aqui, porque lá no Brasil, nós não conseguiríamos, nem morar junto, assim, a gente teria que abaixar o padrão, nós fomos, assim, bem privilegiados no Brasil, a gente teve de tudo, enfim, plano de saúde pago, escola particular, seja lá o que for, a gente teve, e a gente, assim, recém formado, começando a ver como é que estava o mercado de engenharia no Brasil, assim, as oportunidades que estavam aparecendo no Brasil, a gente já começou a entender, que não conseguiríamos dar para os nossos filhos, ou até para a gente mesmo, as oportunidades que outros países oferecem, por exemplo, nós aqui em Portugal, trabalhando numa fábrica, num subemprego, como muita gente gosta de falar, mas a gente discorda, nós, assim, estamos nos mantendo, mantém um carro, paga o aluguel, faz compra no mercado, e ainda sobra um pouco no final do mês. Eu não sei se todo mundo que está assistindo esse vídeo vai entender isso, mas eu queria saber quem que junta tanto dinheiro assim no Brasil, porque não é uma realidade, até a gente que somos pessoas privilegiadas no Brasil, que se a gente trabalhasse no emprego que eu estava, e se o Thales conseguisse manter lá onde ele estava, morando com nossos pais, padrão de vida perfeito, mas não era isso que eu queria, não era. A gente tem uma certa idade, eu tenho 26 anos, o Thales tem 27, então você tem que começar a pensar com as suas próprias pernas, querer andar com as suas próprias pernas, pai e mãe não é para sempre, eu morava num lugar ótimo, num prédio ótimo, mas era meu pai que bancava aquilo, entendeu? Eu não sei se isso vai fazer sentido para você, mas fez muito para mim, e aí nós somos jovens, decidimos arriscar, porque era isso que a gente tinha esperança, então assim, você só viver por viver e não ter esperança, é muito ruim. E Portugal proporcionou assim, a gente a sonhar, a ver um futuro melhor para a gente, para o nosso futuro filho, não que a gente quer ter filho agora, mas é claro que é um plano futuro, todo casal pensa em um dia ter filho, e para isso a gente precisa estabilizar, ter a nossa casa, pagar nossas contas, enfim, e toda essa questão de conseguir juntar dinheiro para ir para Portugal, claro que para a gente foi mais fácil, porque a gente estava assim, na casa dos nossos pais do Brasil, só pensando, e assim, guardando tudo que entrava, para poder imigrar com segurança, assim, e até uma questão, que todo mundo fala planejamento, planejamento, só que, quem é que junta dinheiro no Brasil? Tem gente que consegue, mas você tem que falar assim, eu consigo, como que os outros não conseguem? Mas olha para a sua realidade, eu poderia muito bem falar assim, não junta dinheiro quem não quer, mas eu, eu estava num privilégio tremendo, eu juntei muito dinheiro, realmente, mas eu não tinha conta de luz para pagar, que é caro no Brasil, eu comia do bom e do melhor, mas eu não pagava compra, eu continuei saindo, continuei saindo, continuei viajando, continuei, mas, entendeu a diferença? Porque eu tive o privilégio, de juntar esse dinheiro, agora quem ganha o salário mínimo, no Brasil, vai juntar o que? Eu, eu não sei, eu realmente nem sei, falar a solução para você, que está passando por isso, eu sei que você quer, uma qualidade de vida melhor, às vezes, que por isso, que pessoas vêm despreparadas, porque elas não têm a oportunidade, de se preparar, que é o caso, de trazer dinheiro, eu sei que uns anos atrás, Portugal era muito mais fácil, então era só via, tiro no escuro, via e conseguiria tudo, mas agora está um pouco mais complicado, essa coisa de imigração, não é tão forte no Brasil, todo mundo, é muito brasileiro, imigrava, mas assim, a quantidade tem a ver com a quantidade de pessoas, que a gente tem lá também, então, a porcentagem vai de acordo com isso. Uma coisa importante também, é que nós vemos, pessoas que vendem casa, vendem carro, vendem tudo, tinha, sei lá, um emprego estável no Brasil, e acabam abrindo mão, para vir para Portugal, e aí trabalham nesses empregos, assim, mais braçais, mais puxados, então, o que a gente quer passar para vocês, é, por favor, botem na ponta do lápis, porque que vocês estão vindo, aqui em Portugal, não é um lugar, de ficar rico, de fazer dinheiro, de juntar dinheiro, sei que a gente no Brasil, tem muito essa, assim, cultura, de quem está morando no exterior, está rico, de ir para o exterior, juntar dinheiro para voltar para o Brasil, todo mundo conhece alguém que fez isso, mas no caso, sei lá, na nossa vivência, a maioria das vezes, era para os Estados Unidos, a pessoa ia lá, ralava, ralava, voltava cheio dos dólares, e aí convertia, e sei lá, comprava uma casa no Brasil, em Portugal, gente, não é o lugar para fazer isso, é, é o lugar para, assim, pensar a longo prazo, viver Portugal, Portugal dá uma qualidade de vida, assim, questão de educação, é, saúde, lazer, saúde, lazer, enfim, tudo o que vocês provavelmente já observaram, Portugal dá, mas não dá para você juntar, assim, milhares de euros, e voltar para o Brasil, acho que até daria, mas assim, seria você economizar muita coisa aqui, provavelmente nem valeria a pena, você tem que olhar para outros países, para fazer isso, então, uma coisa que nós vemos, já, já chegou, inclusive, conhecidos, assim, que voltaram para o Brasil, por quê? Porque tinha uma casa no Brasil, tinha família junto lá, para dar todo o suporte, e aí, estava criando os filhos lá, um emprego estável, acabou, assim, de repente, perdendo tudo isso, porque, imigrou, e imigrar, realmente, é começar do zero, gente, aqui, e a gente já veio preparado para isso, então, literalmente, começar por baixo, e, é muita pressão, imagina você, com filhos, assim, ter que aguentar toda essa pressão, longe da sua família, e tudo mais, muita gente aguenta, porque faz sentido para muita gente, então, vocês têm que pensar, assim, do fundo do coração de vocês, anotar os prós e os contras, e falar, faz sentido para mim, porque vocês vão chegar aqui, e vai ser, assim, pedrada atrás de pedrada, e se isso não tiver muito cimentado na cabeça de vocês, você tem que ter o objetivo, você tem que saber por que você está aqui, senão, você vai desistir, e aí, você vai embora e vai falar, Portugal é uma ilusão, mas aí, não é você que se iludiu? Porque, assim, tem muito conteúdo na internet, até gente que quer te enganar, que aqui é ótimo, e gente que, é, fala para não vir, mas também não larga o osso, então, você que tem que dosar ali, é o quesito de, se enganar, se você está assistindo o vídeo, e só quer ver coisa boa daqui, eu acho, do fundo do meu coração, que você está fazendo errado, aqui tem as coisas ruins também, e não é assim, não, mas comparado com o Brasil, eu concordo, igual, muita gente fala assim, não, o mercado aqui está muito caro, o Brasil está muito caro também, só quem vive lá, e, que vai saber isso, pessoas que ganham salário mínimo, que, não tem nem a opção, de fazer um cursinho ali, de, empilhador, que aqui tem muito também, né, para você crescer um pouco, no Brasil não tem isso, muita gente não tem oportunidade, não existe isso, ah, isso não se esforça, não vai ganhar, hum, esse papo também não cola. Portugal vai ser uma ilusão, se você, vier para cá, com outra expectativa, vier também, criticando, quem está tentando te alertar, sobre, problemas reais, que estão sendo enfrentados aqui, tentando passar a realidade, que Portugal realmente, não é lugar para você juntar fortunas, juntar dinheiro, então, muito vai do senso crítico de vocês, de analisar o que essa pessoa está passando, de tentar entender a realidade, a realidade dela, e os motivos, pelo qual ela está falando, o que ela está falando. Nós estamos muito satisfeitos, até o momento, até porque a gente teve aí, um ano de planejamento, ou mais, mais de um ano, na verdade, que a gente estudou, tudo, olhou, eu, gente, eu ia no perfil das pessoas, e perguntava, falava, mora aí, não sei o que, eu não tinha vergonha disso não, perguntava mesmo, porque eu queria saber pessoas, que nem estavam nesse meio, que ia passar a opinião dela mesmo, então, eu ia, perguntava, também queria saber, assim, tem gente que vai trabalhar, num lugar, e fala assim, nossa, muito ruim, mas aí, não estava com aquela garra, veio aqui porque fulano falou que era muito bom, um mês de planejamento já veio, então, você leva susto, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que colocar aquela ideia na cabeça, amadurecer, ficar vivendo, 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 então, assim, em nenhum momento, a gente se assustou com alguma coisa aqui, porque, já era algo sólido na nossa cabeça. E pegando até esse gancho, é válido, assim, a gente falar, porque, nesse um ano de planejamento, a gente, procurou cada coisa de Portugal. E recalculou a rota também, porque entrou problemas também, não é? Entrando no mérito, até dos documentos, gente, nós, assim, procuramos como tirava cada documento, se precisava de youtuber falando que está cobrando, não sei quanto, que vai chegar e vai te dar tudo na sua mão, por não sei quantos euros, então, já entrando nessa questão, nós, assim, postamos vídeos, explicando tudo, tudo, passo a passo, a gente não contratou um advogado, sim, a gente teve a pessoa que tirou o NIF pra gente, e tudo mais, que é o único documento que precisa, mas, assim, nós falamos sobre tudo no canal, e esses vídeos não dão view, tipo, as pessoas não querem saber, as pessoas querem viver Portugal, sem saber o que precisam fazer, qual o passo a passo, por onde ir, e aí acabam... querem o trabalho, querem ganhar tal valor, mas, como que você chega lá? É isso que você sempre tem que pensar na sua vida, eu quero trabalhar em fábrica e ganhar tanto, mas, como eu vou chegar lá? Isso é importante, tanto que, igual ele falou, o vídeo explicando documento, ninguém se interessa, não se interessa, tem gente que se interessa, e não é só o nosso caso, é muito youtuber que posta aí, sei lá, os vídeos deles, tem milhares de visualização, aí posta um vídeo documento, ninguém quer ver, ninguém quer ver, ninguém quer saber, tanto faz, assim, chega aqui de qualquer jeito, e na hora, se vira, não sei. Até rolando o assunto de visto de trabalho, que está rolando aí, vídeo de sensacionalismo, de vídeo de visto de trabalho, as pessoas querem ver, querem saber, quero ir para Portugal, agora se a pessoa fizer um vídeo ali, e fala assim, faz assim, assado, não vai ter view, as pessoas querem tudo na mão, isso é complicado. Então tem que pesquisar tudo, gente, tem que pesquisar, literalmente, como tirar os documentos, quais documentos você precisa, quais você precisa de alguém, tem muito advogado vendendo documento aí, a rodo, e gente que nem é advogado, também está vendendo documento, é uma prática assim, e por preços muito abusivos, a gente chegou até a ver aqui português, querendo vender documento, então, gente, tem gente se beneficiando muito, dessa falta de pesquisar, falta de querer saber, os meios, por onde você vai tirar certas coisas, e do que você precisa de gente, para tirar para você, e do que você não precisa, na nossa experiência, e a gente já até fala aqui, para você que não olhou o vídeo documento, só o NIF você precisa de alguém, e talvez para abrir atividade, mas hoje em dia também, nem precisa mais abrir atividade, procurem saber mais em outros vídeos aí, gente, por favor, pesquisem bastante, antes de vir também, faça as suas contas do mês, quanto que você gastaria aqui, e quanto você precisaria ganhar, para ver se bate, já fizemos um vídeo sobre gastos para vir, mas assim, no nosso planejamento, a gente pesquisou, quanto que ia dar nosso mercado, no último vídeo, a gente falou sobre o preço de mercado, a gente abriu o app lá, baixa o aplicativo, coloca ali no carrinho, vê, fala assim, eu comprando isso, vai dar tanto, quanto que é o plano de internet lá, para tantos celulares, não sei o que, televisão, coloca lá, quanto que está dando a média de conta de luz, cara, eu pegava vídeo de pessoas, e ia pegando assim, vendo, e colocava o pior valor, eu jogo tudo para cima, eu vejo o pior cenário, vê o arrendamento, gente, não se ilude também com arrendamento barato, assim, são achados, são coisas que pessoas, ou arrumaram anos atrás, ou assim, literalmente teve muita sorte, não conta com a sorte, a gente contava com o preço de arrendamento, chegamos aqui, estamos pagando mais caro, do que o preço que a gente esperava, mas enfim, tudo bateu na nossa conta, mercado, arrendamento, gasolina, preço do carro, tem que vir totalmente planejado, totalmente sabendo o que esperar aqui, e aí, se o preço do leite em Portugal dobrar, não vai ser isso que vai, assim, tirar de Portugal, porque façam as contas bem planejado, pensa também o que já falamos, documento, aqui no nosso canal, a gente sempre responde comentário, pergunta qualquer coisa aí, se no vídeo não ficou claro o que a gente falou, pode ir lá no comentário, a gente vai responder super bem vocês, a nossa intenção aqui não é enganar vocês, não falar para vocês, venham, venham para Portugal, que aqui está uma beleza, só arruma as malas, vem, compra a passagem, vem, e também não é falar, gente, não é para você Portugal, não vem, você que está sem dinheiro, não vem, gente, é isso, cada um de vocês vai ter que tomar a decisão, a decisão baseada na vida de vocês, e no que vocês, assim, aprenderem, absorverem o máximo antes de vir, não pode chegar aqui em Portugal, e ficar surpreso com tudo, e falar, nossa, mas para isso eu preciso disso, meu Deus, eu não consigo trabalho sem isso, porque senão, assim, cada vez mais brasileiros vão voltar para o Brasil, e falando horrores de Portugal, agradecer aqui, inclusive, os portugueses, que foram super receptivos com a gente, foram, assim, raríssimos, dá para contar no dedo, as experiências ruins que nós tivemos com portugueses, vocês podem até ver no comentário, tipo, a maioria dos portugueses que estão lá, estão falando muito bem, estão elogiando a gente, estão torcendo pela gente, agradecer também os comentários de brasileiros, assim, gente que está genuinamente torcendo por nós, muito obrigado do fundo do coração, a gente sempre agradece o seu comentário, mas falar um pouco aqui no vídeo também, assim, esquenta bastante o nosso coração, faz a gente se motivar cada vez mais, não só em continuar postando vídeo, continuar trazendo conteúdo, mas como continuar trabalhando aqui, batalhando aqui, e tentar um futuro cada vez melhor, é bom saber que tem gente torcendo por nós. Nós sabemos por que estamos aqui, e eu espero que você aí também saiba por que você quer vir, e fique firme nisso que você quer, porque quem fica firme na sua decisão, vai conseguir conquistar o que quer, então, venha, venha sabendo de tudo, não fique com medo de ouvir coisas negativas, porque é normal, também não fique se iludindo, que aqui vai ficar rico, então é isso, o vídeo de hoje foi mais esse papo, espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês, esclarecido por que a gente está aqui, contado um pouco da nossa história, para quem quer saber, sempre perguntam para a gente, entender um pouco como foi o nosso processo de decisão, por que nós estamos aqui, obrigado para quem viu até agora, qualquer coisa, é só deixar no comentário, se estiver concordando com o vídeo, se estiver discordando também, claro que, sem nenhum ataque pessoal, por favor, gente, discordar, assim, na civilidade, nos limites da civilidade do possível, obrigado para quem assistiu o vídeo até agora, até o próximo, e tchau, tchau.